Música E por trás do Boxing For You, o Sérgio Patanella, o diagnóstico do evento? Será que tem algum outro diagnóstico hoje? Sensacional, sensacional, tô emocionado. Pensei que as lutas seriam boas, mas elas foram maravilhosas. E o final, digo, isso é luta pra qualquer país do mundo. O que é o programa? Minha mulher ficou emperada. Não tinha equilibrada, entendeu? Eu vou continuar promovendo os dois, eu vou deixar os dois guerreiros maravilhosos. Agora o Paulinho, eu achei que ele tinha acabado aquele mortal, ele superou os gigantes. Outro que me surpreendeu, eu não fico. Muito preciso, né? Ele começou lento, depois é que me contaram que ele começou lento. Eu achei a luta o início, porcaria, eu não vou medir, eu não vi. A gente falou, eu achei fracasso, eu falei, nossa, matou, matou o meu... O Ainho, não deu nada, começou quatro, quinto nada. E o Cleiton valorizou, o Cleiton não veio pra ganhar o dinheirinho ou pra se jogar. Ele veio, mas ele queria desafiar os humanos de novo. Então, valorizou. Os meninos novos de hoje, tô feliz, então é uma safra nova. Essa é a minha proposta. É a proposta que eu vendi, entre aspas, pra Band. Antes de entrar, eles já queriam assinar contrato de dois anos, já querem quando é o próximo, entendeu? Então, todo mundo feliz soube que a audiência foi muito boa, eles estão felizes. Deu muita gente vendo. Eu vendo o aluno, eu ficava recebendo mensagem toda hora, gente, no Facebook, isso é um bom sinal. Então, eu tô feliz, não tenho o que falar. Pô, não teve no tamanho. Vocês podem até achar, eu não achei nenhum no tamanho. Não é hipocrisia, não, não teve mesmo, não é pro seu lado, não teve. E aí, a ideia é essa. Sinal que até a minha visão continua mesmo. A gente conversou aqui hoje de manhã, você falou que o seu evento fosse sucesso, já tava planejando o outro. Quando que vai ser o outro? Entre 40 e 60, que daqui eu tô indo direto para o Porto, que eu vou pra Los Angeles, pra luta do Rocks no sexta-feira. Aí eu volto no dia 29, mas fico em uma semana só, porque o Esquiva já luta dia 17 de fevereiro. Então, na verdade, a função maior aí é para os meus sócios. A gente planeja onde? A Band já quer conversar o que vai ser. Mas eu tenho algumas coisas na cabeça pra fazer. Foi um parceiro maravilhoso, entendeu? Tem que fazer um elogio ao Mike Miranda, tá tudo perfeito. O pessoal, a gente tem dica, eles vão comigo, foi perfeito. Eu acho que o trabalho dele tá certo. Eu só não concordei com o negócio de que o cara dá o peso, e o outro não deu o peso. Aí o que deu o peso, ele sai esperando. Mas ele disse que vai mudar isso, e isso eu não concordo. E o que deu o peso, tem que comer. Ele disse que vai mudar, então vocês podem confiar, não vai ter mais essa história. E outra medida também, ele vai agilizar. O resto foi perfeito, a arbitragem é perfeita. Ele fez o trabalho dele perfeito. Então, tá todo mundo de parabéns. Então, não tenho que falar de nada, nem de ninguém. Fazer só elogios. Eu não posso nem citar nome, porque eu vou esquecer. Os que perderam valorizaram a beata. Não teve um que se jogou. É, e foi assim, pega o ruim. Essa é a minha proposta, pegar dois no mesmo nível e ver o que acontece. Ou dois estreantes, né? Então, não, então, mas dois estreantes bons, que tiveram uma carreira razoável. Não pegar um cara que tem duas lutas, ainda. São. Ou pegar, por exemplo, o Lolata, que foi campeão do meu último evento aqui em Sulacaba, há seis meses atrás, um torneio de kickboxing, que era um torneio de oito, três lutas na mesma noite, ele ganhou os três. E aí, porra, deixa eu estrear. Então, ele já é um profissional de rin. E aí, porra, e aí fez uma estreia brilhante. E aí, a galera não delirou na outra vez. Então, fez uma estreia brilhante. Então, eu tô feliz. Agora, vocês, né, que tem que me... A gente também tá feliz. Eu queria te dar parabéns, porque realmente foi um evento sensacional. Então, eu acho que é o melhor evento que a gente já fez. Então, a minha proposta, de uma nova era, realmente ela começou. É um bom, um ótimo começo. A produção foi maravilhosa, não teve erro. Meus sócios aqui, o Rafa, o Thiago, o Rafael, o Thiago e o Lele, que ajudou, porque não é sócio, mas ajudou pra caraca. Então, a Agnes, que foi apresentadora, a gente fez um teste que tá aprovada. Vai ser ela que vai continuar sendo minha anúncia. E nós vamos agora, trazendo mais lutadores novos e vamos fortalecer a equipe. Eu, pelo menos, acho que os três ou quatro do evento do E-Ball, o Revolver 20 ósseos. O menino que lutou com o Paulinha, o Daniel, vai me dar de novo, porque foi um luta muito equilibrado. Ele merece. O Tainan, do Rio, também vai. Eu não discuto luta aí, resultado. Até a minha visão. Como eu falo assim, eu achei que ele ganhou, eu perdi. Mas eu acho que ele merece a tua chance. Eu acho que ele merece. Ele e o Jean. Foi equilibrado. Não, o Jean, por ter ganhado, vai seguir pra... Sim, sim. Mas eu já falei pra ele. Então, o menino do ombro também, que eu não tô achando, porque ele quer ganhar. Quase que ele ganhou, ele tá com um braço só. Quase que ele ganhou, ele tá com um braço só. Foi isso mesmo. E, pessoal, a luz escureceu, porque desligada a luz. Então, é isso. De novo, parabéns, cara. Foi sensacional. Foi um lugar muito bom, até o bom também, que a gente tá nos caralhando. É, e também é tão bom. Bom mesmo. Então, tomara que... E nós vamos continuar nesse padrão. Que em breve a gente tenha novamente. A gente quer ir aqui de novo, logo, quanto antes. Ou aqui ou em outro lugar, mas nesse padrão. Gostamos muito do padrão, do evento e do evento. Isso foi sensacional. Muito obrigado. Divulguem aí, que é isso que a gente precisa. Até, gente. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.